A terceira parte de O Mundo Sombrio de Sabrina foi lançada hoje, dia 24 de janeiro de 2019. E muitas coisas aconteceram, eu acabei de terminar o último episódio e eu tô aqui já pronta pra gravar, pra conversar com vocês sobre o final, pra gente entender junto o que é que aconteceu nesse final doido de Sabrina e também pra pensar em algumas possibilidades, teorias, expectativas pra quarta parte que já está confirmada. A gente termina o sétimo e penúltimo episódio dessa parte 4 com a Sabrina sendo presa, sendo enganada pelo príncipe Caliban e sendo presa numa pedra que antes era a prisão de Judas. E aí ao lado dela também estão presos o Senhor das Trevas, o Lucifer e a Lilith. Então a gente começa o oitavo episódio com o Anbrose narrando pra gente quais foram os acontecimentos que aconteceram depois dali. Então a casa Lucifer Morningstar, então o reinado da família Morningstar caiu no inferno, eles foram destronados. O Caliban se tornou o rei do inferno e aí ele tentou reivindicar a terra como décimo círculo, só que ele fracassou e por isso os pagãs derrotaram ele e o exército dele e a terra virou propriedade dos pagãs. Eles fizeram o que bem entenderam com a terra. Logo em seguida então o inferno foi esvaziado por um exército de celestiais, que mais pra frente a gente descobre que foi liderado pelo Anjo Miguel. Décadas se passaram e a Sabrina continuou ali presa sem poder fazer nada, até ser salva por ela mesma. E é aí que a gente começa a falar de viagem no tempo e viagem no tempo é um tema complexo e a gente tem que aceitar algumas liberdades criativas em qualquer história que aborda viagem no tempo. A gente vai chamar essa Sabrina, que começa o episódio Presa na Pedra, de Sabrina original. A Sabrina original. Porque é a nossa Sabrina de sempre. Então a Sabrina original é acordada pela Sabrina do futuro, por uma Sabrina do futuro que a gente não sabe ainda como ela conseguiu chegar ali, como foi possível que ela desse início a esse looping que a gente vai ficar sabendo que existe agora. Então quando a Sabrina original acorda, ela descobre que tanto a Terra quanto o Inferno, que são os dois lugares que ela tinha como casa, foram destruídos. Um pelo Arcanjo Miguel, o outro pelos pagãs. Então a Sabrina vai atrás de descobrir o que foi que aconteceu e ela encontra o Ambrose, que conta tudo pra ela, e ele é a única pessoa com a qual ela se importa que sobreviveu a tudo isso. É quando ela decide usar o poder das regalias profanas, que a gente viu ela coletando ao longo da temporada, em diversos momentos, as três regalias profanas, que são a Coroa de Herodes, a Bacia de Pôncio Pilatos, e as 30 moedas de prata de Judas. Ela usa o poder desses artefatos pra viajar no tempo, pra criar uma magia suficiente, um feitiço suficiente, que a levem de volta no tempo. Ou seja, isso meio que cria uma nova linha temporal. A Sabrina, então, volta pra um momento da história em que ela já tinha começado a procurar a terceira regalia, mas a Tia Zelda ainda tava viva, e tudo que procedeu à morte da Tia Zelda, da morte da Prudence, ainda não tinha acontecido. Nesse momento da história, a gente tem a nossa Sabrina original indo ajudar sua família e seus amigos a derrotarem os pagãs, e a Sabrina de uma segunda linha do tempo, a gente pode chamar ela de segunda Sabrina, que teoricamente é a Sabrina da linha do tempo que a gente tá agora, mas não é a nossa Sabrina original. Faz sentido? É confuso. Eu preciso que vocês prestem muita atenção aqui. Enquanto a nossa Sabrina original conseguiu voltar no tempo pra ajudar sua família e seus amigos a derrotarem os pagãs, pagãos? Eu não sei qual é o plural, tô meio confusa. A segunda Sabrina tinha acabado de entrar pelo portal do quadro e tava coletando as moedas de prata de Judas. Quando a Sabrina do futuro acordou a nossa Sabrina original, ela deixou bem claro que assim que a Sabrina conseguisse derrotar os pagãs e resolver tudo que tinha acontecido de ruim, que ela teria que voltar pra aquela pedra pra liberar uma outra Sabrina que estivesse ali e repetir o looping, repetir essa volta, esse círculo completo. Tanto é que a Sabrina do futuro diz, só se lembre, quando você terminar tudo, você precisa voltar exatamente aqui, neste exato momento, pra completar o loop do tempo. E ela ainda diz, é a única forma de manter os reinos protegidos, porque se você não fizer isso, vai ser caótico, o caos vai se instalar, ela avisa. Mas a gente conhece a Sabrina, né? E é óbvio que ela decide ignorar esse conselho dela mesma do futuro. Então ela decide encontrar ela mesma naquela linha temporal, a segunda Sabrina, antes dela se tornar pedra. A Sabrina original impede a segunda Sabrina de entregar as moedas pra Judas, que na verdade era o príncipe Caliban disfarçado. Então a Sabrina original volta pra casa, vai jantar com a família, finge que nada aconteceu. E a segunda Sabrina, a Sabrina que tá com as moedas de prata, vai pro inferno e se torna rainha do inferno oficialmente. Ela é oficialmente coroada rainha do inferno. Que foi um processo que a gente viu acontecendo durante toda a temporada. E com isso a gente tem a Sabrina, que apesar de serem várias, continua sendo a mesma pessoa, a mesma personagem, com os mesmos desejos, completando, vivenciando as duas coisas que ela sempre quis. Ela sempre travou uma batalha entre quem ela queria ser enquanto adolescente e entre quem ela era destinada a ser e que no fundo ela também queria um pouco ser, que era a rainha do inferno e aceitando esse lado dela de não mortal, de uma bruxa, de herdeira do inferno, né? Qual é o problema disso tudo? Pareceria uma solução perfeita, né? Mas não é. Porque a gente sempre sabe, acho que é uma coisa que a gente tem em comum em qualquer história que englobe viagens no tempo, a gente sabe que você não pode alterar coisas importantes. A gente vê isso em Vingadores Ultimato, a gente também viu isso em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, enfim, sempre a gente vê isso acontecendo. Você precisa tomar cuidado pra não interagir com você mesmo, somente o necessário, e você não pode mudar coisas importantes, porque senão você muda o curso da história. When Burroughs fala com a Sabrina sobre isso, quando ela revela pra ele o que ela fez, ele fala não, você criou um paradoxo temporal. O Google define paradoxo temporal como um fenômeno que acontece por conta de viagens do tempo, porque quando um viajante do tempo vai pro passado, a presença dele perturba as coisas e faz com que coisas impossíveis aconteçam. E isso é um paradoxo temporal, porque a Sabrina fez uma coisa que era impossível, que não deveria acontecer, que não era natural. eu acho que esse vai ser um ponto chave da parte 4 de Sabrina. As duas Sabrinas entendendo e na verdade vendo porque elas não deveriam ter feito o que elas fizeram, porque elas vão ver as consequências na quarta parte. Além disso, essa é uma teoria que eu já tava refletindo antes e eu vi algumas pessoas realmente mencionando essa possibilidade e eu vou compartilhar aqui com vocês. Uma das grandes perguntas que ficam, de pontas soltas que ficam é como a Sabrina do futuro existe? Quem possibilitou a existência da Sabrina do futuro pra que ela voltasse no passado e liberasse a Sabrina que estava presa? E talvez a resposta pra isso seja Deus. Eu acho que essa teoria faz todo o sentido. Ao longo da temporada toda, a gente viu várias menções a Deus, a Celestiais, ao sangue Celestial, a relação do Lúcifer com Deus. Em um determinado momento ao longo dos episódios, a Tia Zelda pergunta pra Sabrina você já foi no purgatório, já foi no inferno, qual vai ser o próximo passo? O céu? E nesse momento eu falei vai ser? Quer ver que vai ser? Então, a minha expectativa é de que a quarta parte de Sabrina finalmente aborde Deus e aborde o céu, como é o céu, como são as pessoas celestiais, de que agora a gente teve uma confirmação real de que essas coisas existem, né? Considerando que foi o Arcanjo Miguel e o seu exército que dizimaram o inferno. E as pessoas estão dizendo na internet que talvez a Sabrina do futuro só tenha existido porque Deus possibilitou que ela existisse. E aí, eu realmente acho que na quarta parte a gente vai ver essa relação e muito provavelmente a gente vai ver a Sabrina e os amigos da Sabrina talvez, a família, enfim, todo mundo numa viagem para o céu. Talvez a próxima grande missão de todos os personagens seja ir para o céu resolver alguma coisa. Da mesma forma que a Sabrina precisou fazer no começo da parte 3 indo até o inferno para resgatar o Nick. Só que outras coisas, outras perguntas ainda ficam com esse final, né? Primeiro, o que o Lucifer vai fazer quando ele descobrir que existem duas Sabrinas? Qual vai ser a reação dele para isso? Eu não acho que vai ser uma boa reação. inclusive vale lembrar que a Lilith está grávida e ela diz que é um filho menino e considerando o patriarcado que rege a igreja da noite e o inferno enfim é muito possível que o Lucifer decida matar a Sabrina ele queira matar a Sabrina para que o filho dele menino possa assumir o lugar dela no trono por que não? Só que eu também acho que a relação da Sabrina com a Lilith foi muito bem desenvolvida ao longo dessa temporada elas se tornaram parceiras então eu imagino que não vai ser tão fácil assim e eu acho que a Lilith vai ajudar a Sabrina da forma que ela puder e também vai tentar encontrar uma forma de se ajudar porque é importante lembrar que o Lucifer prometeu que não estava perdoando a Lilith ele estava poupando-a até o nascimento do filho deles que ele ainda queria vingança por tudo que ela tinha feito e tem mais um nome que a gente não pode deixar de falar que com certeza vai ser muito relevante para a quarta parte que é o Father Blackwood o Padre Blackwood por que? um, ele liberou um monstro daquele ovo que a Sabrina usou para voltar para o passado também e a gente não sabe o que é aquilo não parece uma coisa boa e aquilo com certeza vai surgir para ameaçar Greendale novamente e também é muito importante dizer que o Padre Blackwood vai ser um grande problema porque ele tem a marca de Cain no braço ou seja ele é indestrutível para quem não sabe na Bíblia Cain mata o seu irmão Abel e Deus diz para Cain que ele vai como como punição ele será um fugitivo e um vagabundo na terra e aí Cain diz para Deus ah, você vai me mandar para a terra? então tá bom mas da sua face eu me escondereis eu serei fugitivo e vagabundo na terra e todo aquele que me achar vai me matar então ele meio que promete para Deus que ele vai dar um jeito de ser morto só que Deus responde em Gênesis capítulo 4 versículos 15 e 16 qualquer pessoa que matar Cain será castigado sete vezes então o Senhor põe um sinal em Cain que é a marca de Cain para que ninguém que o achasse o ferisse estou falando isso da forma mais simplificada possível porque a passagem é um pouco mais robusta mas de forma objetiva é isso então assim ele não é invencível é possível contê-lo mas ele é indestrutível porque qualquer pessoa que tenta matá-lo ou que tenta agredi-lo é castigado sete vezes além de tudo isso eu gostaria que acontecesse e na verdade eu fico com o pé atrás de dizer isso mas eu gostaria que acontecesse um crossover uma junção de Sabrina com Riverdale porque isso já é uma promessa de longa data já que as duas séries são dos mesmos produtores e roteiristas mas nunca saiu do papel entretanto nessa terceira parte algumas menções a Riverdale foram feitas explicitamente como por exemplo a coroa que é a primeira primeira regalia que eles precisam encontrar a Tava e Riverdale eles foram lá bem rápido foi bem rápido mesmo assim não deu nem pra sentir um pouco e já voltaram e depois também a Hilda quando ela tá se transformando em aranha ela mata uma pessoa que chega na loja do Dr. C e é um moço que faz parte das serpentes porque ele tá usando a jaqueta de Southside só que assim se for rolar que seja feito que seja decente tá porque eu não consigo entender como Sabrina pode ser tão bem amarrada e fazer o sentido que faz e Riverdale não fazer sentido nenhum acho que talvez é pela licença poética que Sabrina tem com coisas sobrenaturais e magia enfim por último e não menos importante eu acho que a gente também merece na quarta parte alguns momentos tranquilos e felizes entre os personagens que a gente gosta quero muito ver mais da Hilda com o Dr. C quero ver muita coisa da Zelda com a Mary LaFleur que é o novo interesse amoroso dela e eu fiquei muito feliz que agora elas são um casal e foi totalmente inesperado eu não tava prevendo que isso acontecesse no final quero ver muita coisa do Theo com o Robin que é um casal que eu achei que fosse ser destruído eu comecei shippando e aí eu falei putz ele faz parte dos pagãs mas não ele foi lá e ficou do lado deles do Theo da Sabrina de todo mundo e até mesmo da Ross com o Harvey eu acho e também queremos ver os próximos capítulos dos relacionamentos amorosos de Sabrina né é eu acho que a história dela com o Nick não tá terminada ainda e eu achei que fosse rolar alguma coisa entre ela e o Príncipe Calibão mas como as coisas terminaram né fica difícil enfim espero que esse vídeo tenha sido útil como eu disse falar de viagem no tempo é complicado mas eu tentei falar o mais rápido e simples possível sem dar muitas voltas eu quero saber se vocês têm dúvidas deixe nos comentários pra gente se ajudar eu também não sei tudo eu posso responder o que eu souber e o que eu não souber outras pessoas vão aparecer pra responder também se você gostou desse vídeo por favor se inscreve no canal tô tentando chegar aos 10 mil inscritos se quiser me segue nas redes sociais é marianabianchini no instagram e arroba maribianchini no twitter muito obrigada e até o próximo vídeo eu acho que vai rolar mais um vídeo de Sabrina aqui mas vamos ver se eu consigo fazer mais um vídeo pensei num outro tema bem diferente e vou tentar gravar agora tchau tchau